Fala pessoal, vídeo recheado de informações sobre o nosso Colorado, como por exemplo sobre Gabriel Baralhas, os valores envolvidos nessa negociação e principalmente com Baralhas. O Inter para de procurar um centroavante no mercado e o Cuadjar, que tanto falaram, como fica essa situação? Tem muitas informações desconexas sendo divulgadas em relação a isso, então fui atrás, conversei com o importante dirigente do Internacional para ver se realmente, com a chegada de Baralhas, o Internacional para de procurar outro jogador para a posição e os valores envolvidos nessa negociação. E falando de possível saída, recentemente o jornal Lance afirmou e informou que o Vasco da Gama tem interesse em Rodrigo Moledo. Apurei bem esta informação para saber se realmente há chance do zagueiro deixar o Internacional. E também sobre Borré e investidores. Isso porque até então nós temos muitas especulações, muito diz que me disse, mas nesta terça-feira o Internacional se posicionou abertamente sobre o nome de Borré e também sobre a possibilidade de investidores ajudarem nas contratações. Fala muito importante e que esclarece muitas coisas para a torcida do Internacional. Então um vídeo recheado de informações importantes para ti, torcedor colorado. Mas antes disso tudo, aquele convite especial para ti que é colorado e ainda não está inscrito no canal. Está conhecendo através desse vídeo ou já assistiu outros? E talvez tenha se esquecido de clicar no inscrever-se? Já aproveita, clica agora aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Assim tu não perde absolutamente nada. E reforça o convite para os que já estão inscritos no canal. Se vocês não querem ficar somente bem informados sobre o Internacional, mas também sobre o futebol mundial, clica na aba Shorts aqui do canal que todos os dias tem vídeos curtos, vídeos rápidos, mas com muitas informações sobre o futebol no mundo. Bom, vamos começar então falando sobre Gabriel Baralhas, novo reforço do Inter, embora ainda não tenha sido anunciado. Baralhas que está chegando do Atlético Goianiense. E surge sempre aquela dúvida do torcedor que talvez não acompanhe tanto outros times para saber se ele é bom jogador ou se é bagre, como a gente diz. Então já adianto, é sim bom jogador. É sim com potencial muito grande de crescimento. O Internacional vai pagar em torno de 5 milhões de reais por 60% de Gabriel Baralhas. O que não é nem um valor absurdo. Afinal, é um jogador de somente 24 anos de idade, ou seja, com toda uma carreira pela frente que já mostrou grande potencial, embora no Atlético Goianiense. Reforço, respeito ao Atlético Goianiense, assim como todos os outros clubes. Mas não dá para comparar em termos de grandeza, em termos de camisa, em termos de títulos e investimentos com o Internacional. Estou curioso para ver o jogador com a camisa do Inter. E aí surge também uma dúvida. Afinal, com Baralhas, o Inter para de procurar um volante? O Inter, que já tentou, por exemplo, com o Ediardo Al-Rilau, que só não vem neste momento, embora tenha se apalavrado com o Internacional, porque o Al-Rilau tem o transferban, ou seja, uma punição da FIFA, como eu já informei para vocês aqui anteriormente, que não permite que o clube contrate. Como não pode contratar, também não quer liberar jogadores. Então, quer dizer que com Baralhas o Inter para? O Inter se satisfaz? Afinal, tem Gabriel também voltando mais para a metade do ano. Não. A informação que eu tenho é que mesmo com Gabriel Baralhas, o Internacional seguirá buscando uma outra peça para o mercado. Então, mesmo com a contratação do jogador, que inclusive já está em Porto Alegre, fará os exames médicos, o Inter seguirá buscando outra peça no mercado. Então, não para a busca. Eu já vi alguns colegas dizendo que o Inter se daria por satisfeito, pararia de procurar outro jogador para a posição. Respeito, cada jornalista tem as suas fontes. A minha fonte de dentro do Internacional me disse que não, que Baralhas chega para agregar sim ao elenco, que é sim bom jogador. Mas o Internacional seguirá monitorando no mercado, buscando outro jogador para a posição. Até porque há a possibilidade do Johnny sair na metade do ano. Ele que já estava e está na mira do futebol italiano, acredito que não sairá nesta janela ainda, mas pode sair na metade do ano, na próxima janela, quando o Gabriel, inclusive, já estará de volta ao time titular do Internacional. Sobre uma eventual saída de Rodrigo Moledo. Isso porque, conforme eu disse no início do vídeo, o lance informou que o Vasco da Gama teria interesse no zagueiro. Conversei com esta mesma fonte do Internacional, que me disse que não há interesse nenhum em o Inter negociar o jogador. Que, inclusive, não chegou proposta nenhuma do Vasco da Gama para o Internacional pelo atleta e que também não é interesse do jogador em sair neste momento. Inclusive, esta mesma fonte me afirmou que, para Libertadores, é necessário ter grupo e que Rodrigo Moledo é essencial no grupo do Internacional. Então, a informação que tenho é que não há chance nenhuma de Rodrigo Moledo deixar o Internacional neste momento. Muito menos para uma outra equipe brasileira. E agora, sobre Borré e Investidores. Borré, que teve seu nome cogitado no Internacional por parte da imprensa, especulado, como a gente diz. E, de início, o presidente do Inter já negou. Disse que não havia absolutamente nada. Mas, como a gente sabe, dirigente de futebol geralmente nega todas as negociações, todas as especulações, até para não prejudicar as negociações. Mas, na tarde desta terça, agora há pouco, o William Thomas, executivo de futebol do Internacional, concedeu entrevista para a Rádio Band e falou sobre Borré. Ele disse o seguinte. Borré é um jogador que tem uma boa trajetória, é um jogador que tem qualidade e de desempenho imediato. Ou seja, o Inter reconhece as características do jogador. Porém, segundo o William Thomas, não tem nada muito avançado. Foi exatamente isso que ele disse. Que não tem nada muito avançado que, neste momento, o que há é o monitoramento. Ou seja, ao contrário do que o próprio presidente Alessandro Barcelos disse, que não havia nada, o William Thomas disse que não há nada muito avançado e que ele está entre os monitorados do Internacional. Não é uma grande notícia, não é uma grande confirmação, mas é uma palavra oficial por parte do Inter. Até porque, repito, como já falei em vídeos anteriores, o Frankfurt recusou mais de 50 milhões de reais por Borré. Ou seja, um dinheiro que o Internacional não tem. Para fazer grandes investimentos no momento, o Inter precisa de investidores. Assim como o rival, o Grêmio teve para trazer Luizito Soares. Então, diante disso, o executivo de futebol do Inter já deixou bem claro. O Inter não trabalha com investidores. Ou seja, o Inter, neste momento, não tem nenhum investidor interessado em investir no time. O que, convenhamos, já inviabiliza qualquer possibilidade de chegada de Borré ou de qualquer outro jogador de alto quilate que seja muito caro. Inclusive, ele também deixou claro que nada impede que o Inter faça movimentações no mercado na metade do ano, tanto chegadas quanto saídas. Exatamente como ocorreu na metade do ano passado, quando chegaram jogadores importantes que mudaram o patamar do Internacional. Mas, sinceramente, eu acho extremamente arriscado deixar para contratar somente na metade do ano. Repito, ainda mais um ano de Copa Libertadores da América. É complicado, é difícil, até porque há um tempo de adaptação. Vai deixar para contratar, para reforçar na metade do ano, até o jogador chegar, se adaptar a Porto Alegre, se adaptar ao time? Isso pode significar perdas muito grandes para o futebol do Internacional. Inclusive, no vídeo anterior, publicado hoje aqui no canal, eu trouxe duas boas opções, dois artilheiros, dois centroavantes que vivem boa fase no futebol sul-americano. Ou seja, não são grandes nomes, não são jogadores extremamente caros e que estão aqui, pertinho do Esporte Clube Internacional. Quem sabe tentar negociar. Então, eu já te convido também para assistir esse vídeo e dizer se tu concorda ou não comigo. Ah, e antes de encerrar o vídeo, não esquece de deixar teu like aqui, que ajuda muito com o algoritmo do YouTube. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!